Tô atropelando, tô atropelando Não, cara, polícia, polícia, polícia Ai, 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 ai Polícia, polícia Ah, eu tô atropelando, pô Polícia, 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 polícia Nossa A cara se fodeu A cara se fodeu É de ferro aqui da peste, é de ferro É de ferro Porra, mais um RDM Não aguento mais essa cidade RDM Eu costeirada Não aguento mais essa cidade Não aguento mais essa cidade Calma, calma, calma Eu vou colocar Eu vou colocar Ele pega ele, seu polícia Eu não aguentei não, eu não aguentei não Pega e finaliza aqui mais um aqui Pega e finaliza aqui mais um aqui Pega e finaliza já Pega e finaliza 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 Obrigado.